No que eu acredito? Eu acredito em tomar a linha de frente e fazer acontecer. É uma certa forma de covardia a pessoa acreditar em uma coisa e não lutar por ela. É uma covardia maior ainda acreditar que pode contribuir e não fazer nada. Eu não sou do tipo que se conforma. Na vida inteira eu fui assim. O problema não está no barulho dos maus, mas no silêncio dos bons. 10-22 pra federal. Fulco!